Eu fiz um rancho pra me morar Minha morena eu vou buscar Juntinho dela quero me dar Lá no meu rancho sem os teus carinhos eu não vou brincar Quando a tardinha vem chegando Minha querida está me esperando Os passarinhos irão cantando A lua cheia vem glareando Os passarinhos irão cantando A lua cheia vem glareando Se meu amor não quiser casar comigo Sei que meu rancho ficará na solidão Só peço a Deus para te dar o castigo Porque comigo fica a tua ingratidão Só peço a Deus para te dar o castigo Porque comigo fica a tua ingratidão Música 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 Música